Bom Marquinhos, uma sequência bastante complicada, a prova aí né, já conseguiu o resultado, um resultado importante diante do Fortaleza fora de casa, agora enfrenta o vice-líder, o CSA aqui na ressacada, é fazer valer o mando de campo, voltar a vencer na ressacada e dar um passo para continuar no G4 e diminuir essa vantagem, ou passar do CSA e quem sabe o Fortaleza? Com certeza, é uma sequência muito importante, dificílima, mas a gente está conseguindo esses últimos dois jogos, independente de ter empatado em casa, empatado fora com as equipes ali da frente, é claro que a gente gostaria de ter vencido, mas quando não se vence, você também não pode perder para não distanciar do adversário, então a gente não distanciou deles e eles também não distanciaram da gente, a gente segurou, então quando é assim com um confronto direto como a gente vem enfrentando, se não der para vencer, cara, tem que ter paciência, pega um ponto, um ponto a gente já tem e esse um ponto que a gente pegou é o que nos coloca hoje no G4, se terminasse o campeonato hoje, subiríamos com esse empate, então a gente tem que ter os pés no chão, é claro que a gente quer vencer sempre, mas sabemos que do outro lado tem grandes equipes, a Série B é uma Série B muito equilibrada, apesar de muita gente achar que está muito fácil para subir, eu acho que é o ano com mais dificuldade, nunca se teve 12 equipes brigando tão próximo ali, principalmente no término do primeiro turno, e esse ano a gente tem, então, manter os pés no chão, não se empolgar quando ganha e quando vir um resultado negativo também não achar que está tudo errado, então a gente tem que ter tranquilidade e aproveitar o melhor possível esse nosso mano de campo, coisa que a gente não vem fazendo, mas consequentemente, como eu falei, fora de casa a gente vem fazendo um bom campeonato, isso deixa a gente ali na frente e como eu falo, a gente é só substituir um jogo pelo outro, dizer que a gente jogou quando a gente ganha fora dentro de casa e quando a gente empata dentro de casa jogou fora, então o nosso pensamento é esse, o importante é que você está somando pontos, independente de onde é que seja, no regulamento da Série B não está escrito que você tem que subir tendo tantas porcentagens dentro de casa, é claro que isso ajuda muito, mas se a gente subir só vencendo fora de casa, o que importa no final do campeonato é subir. Com uma proximidade tão grande entre as partidas, o ideal é fazer um treino, por exemplo, hoje, um treino tático, toque de bola, ou é melhor descansar e se poupar para amanhã? Olha, cara, tem que ver como o pessoal está, a viagem foi muito desgastante, eu particularmente estou apto a treinar normalmente, porque eu não viajei e também já estava na programação do Genin, por ser uma viagem na madrugada e chegar aqui no outro dia de manhã e a gente sabe que o nosso Brasil é do tamanho que é, então isso atrapalha bastante, então por mim eu vou treinar, o pessoal que jogou acredito que não, vai descansar, porque o que importa é amanhã, por essa proximidade a gente tem que estar bem para o jogo e está todo mundo apto a fazer um grande jogo, então acredito que quem estiver apto a treinar, mais tranquilo, pode dar uma treinadinha, uma tirada no avião do corpo, para que amanhã todo mundo possa estar inteiro, o jogo já é 7h15, um horário mais cedo, que a gente possa fazer um grande jogo e o pessoal descansar hoje e amanhã até a hora do jogo para fazer um grande jogo. Você enxerga essa certa dificuldade que o Alvaí está tendo de jogar em casa, muito diferente do que está de fora? Olha, cara, eu acho que quando a gente joga aqui a gente tem que ter um pouco mais de paciência e arriscar um pouco mais, arriscar um pouco mais, o que eu falo é não simplesmente ter uma posse de bola no nosso campo de defesa, você tem 60, 70% de posse de bola, mas 40%, 20% é no campo de defesa, isso não interfere em nada, porque você está muito longe do campo adversário. Mas fora de casa a gente joga no nosso esquema, fechadinho aqui, e o que os caras fazem com a gente aqui a gente faz fora e tem êxito. E hoje no futebol brasileiro é muito difícil as equipes terem 100% dentro de casa por como está se jogando no futebol, hoje não se joga para dar espetáculo, hoje se joga para vencer, hoje se joga só pelo resultado, hoje não se joga, ah, vou lá ver um jogo bonito, não, vai ser um jogo de resultado, o futebol está assim e a gente tem que engolbar isso dentro da nossa equipe, isso aí o Geninho vem fazendo, o importante é, como eu falei, está pontuando, está entre os primeiros, é claro que a ressacada sempre foi um forte dentro da Série B, Série A, e a gente está tentando fazer isso, às vezes a bola não entra, mas acredito que o rendimento dentro da ressacada no quesito de futebol está sendo bom, só que não está sendo bom, são os pontos e o aproveitamento nas finalizações, a gente é a equipe que mais tem chance de finalizar, que mais finaliza, só que a gente tem que ter, se a gente tiver 10% de produtividade dentro de casa, nas chances que a gente cria, a gente vai ganhar o jogo, porque vai ser muito difícil a gente não fazer um, dois gols e a gente é muito difícil tomar gol, então tem que ter consciência, tranquilidade, paciência, o torcedor tem que ter um pouco mais de paciência, apoiar a nossa equipe porque ele é o nosso termômetro, o torcedor vem para cá, vem nos apoiar e a gente sabe que a ressacada, o torcedor apoiando é muito difícil a gente ser batido, perder isso acontece, mas é muito mais difícil de perder, porque o torcedor aqui é o nosso 10º jogador e ele é muito importante perante esse grupo, que está um pouquinho com aquele receio de jogar dentro de casa, mas eu falei cara, as maiores conquistas do Havaí foram dentro da ressacada, ninguém nunca deu volta olímpica aqui dentro, então a gente tem que botar isso na nossa cabeça e sempre os melhores jogos, a gente fez dentro da ressacada, aqui é a nossa casa, aqui quem manda somos nós, aqui quem abre a geladeira somos nós, então ninguém vem aqui mandar, quem manda somos nós, é claro como eu falei, às vezes o resultado não vai vir mais, a ressacada é a casa do Havaí, é a casa onde é que o Havaí sempre deu volta olímpica, sempre conquistou título, sempre conquistou boas situações, acesso a Série A foi tudo dentro da ressacada, então cara, eu falo da ressacada para mim é a minha casa, então eu claro que sempre quero jogar dentro da ressacada para mim, é o meu berço, para mim é onde é que eu nasci no futebol, e onde eu vou encerrar, então eu não tenho medo de jogar dentro da ressacada, e passo para os meus companheiros, tenho mais tranquilidade, porque qualidade a gente tem, então a gente não tem que deixar esse pensamento negativo nos atingir. Geninho já citou em algumas oportunidades, Marquinho, que sabia o quanto você poderia ajudar em questão de minutagem de campo, 30, 40 minutos, enfim, você tem notado a sua avaliação em treinamentos, para chegar no campo, quem sabe ficar um pouco mais de tempo, quem sabe já chegar um tempo, 60 minutos, 70 minutos? Ah, eu estou treinando, cara, estou treinando, quando ele chegou, como eu falei, eu conversei com ele que eu não estava ainda apto a fazer meio tempo, e com os treinamentos, com o trabalho que eu venho fazendo separado, porque eu não só treino só dentro do campo ali, não, tenho o meu cronograma de trabalho, a gente tem academia, trabalhos com fisioterapeutas, negócio de esteira, trabalho físico, mortígio, força, velocidade, agilidade, então, o pessoal acha que quando a gente fica mais velho, a gente treina menos, ao contrário, a gente treina muito mais, até porque se a gente parar, enferruja, e eu não quero enferrujar tão cedo, e eu estou apto a jogar, se ele precisar de mim para começar jogando, para ficar no banco, para entrar 20, 30, 40, hoje eu já estou apto a praticamente jogar 60, 70 minutos, coisa que eu vinha fazendo, principalmente quando eu voltei de lesão, e também ano passado, então, estou apto a fazer isso, é claro que eu tenho que mostrar isso dentro de campo, para poder ter a confiança dele, mas eu converso sempre com ele, ele está bem tranquilo de poder me utilizar o tempo que ele necessitar, o importante é eu estar preparado, que na hora que ele precisar, eu possa entrar e corresponder. Prefere jogar os 70, 60 minutos, desde o início da partida, ou no decorrer dela? Olha, cara, depende, depende até do time adversário, depende do que ele vai pensar, porque jogador sempre quer jogar, independente dele ter 30, 40, 20 anos, ele sempre quer jogar, mas saber respeitar também o pensamento do treinador, isso é uma filosofia muito vencedora, e muito primordial dentro da nossa profissão, é claro que, pô, no último ano, tu acha que eu não quero jogar, eu quero jogar todos os jogos, mas sei que tem jogos que eu não consigo jogar, que eu não posso jogar, ele também opta por outro esquema, por outros jogadores, e eu tenho que respeitar, porque a hora que eu entrar, ele também vai deixar de botar outros jogadores, mas, como eu falei, cara, eu quero jogar, quero ajudar, no meu último ano de carreira, para poder botar o Havaí novamente na Série A, e me acho apto a poder corresponder, tudo aquilo que o torcedor espera de mim. Marcos, eu queria que você avaliasse um pouquinho, esse número, está tudo muito embolado ali no G4, os últimos ali, fora do G4 também, você está vendo uma série muito assim, regular? Cara, Sequeira, eu acho que é mais equilíbrio, é muito equilibrado, até porque o futebol hoje, ele se equilibrou muito, a gente não tem mais aqueles super times que a gente tinha, eu, se eu for lembrar, do último super time que eu joguei, foi o Santos em 2010, naquele time fantástico, e de lá para cá, é muito difícil, você ter um time assim, não é só na Série B, não é só no Havaí, não é só no Campeonato Catarinense, não é só em Florianópolis, acho que no Brasil, ele está muito equilibrado, então a gente tem que ter consciência, até porque aquilo que eu te falei, futebol hoje, o pessoal não dá continuidade ao treinador, esse negócio de, ah, que a gente tem um planejamento, isso é mentira, a gente está vendo aí no Brasileirão, troca de treinador depois, numa parada de um mês, aí dá uma rodada, duas, eles já trocam, então hoje o futebol virou resultado, se você ganha, você é lindo, se você ganha, você tem o cronograma, se você ganha, você perde, está tudo errado, então eu acho que o equilíbrio, ele é muito grande, até por também, os times, eles se equivalem no quê? na formação tática, está todo mundo esperando um outro, nossa equipe que faz alguma coisa um pouquinho diferente, mas já tem equipes também esperando com a gente, fica muito difícil, e futebol virou, virou muito aquele negócio, você ganha, você é o melhor, e você perde um empate, é orar, você não presta o seu trabalho, não, você tem que dar continuidade, às vezes você ganha, sem saber o porquê ganhou, aí você perde, sem saber o porquê você perdeu, você tem que ter o discernimento, você ganhou, ganhei por causa disso, disso, daquilo, mas eu não fiz um bom jogo, igual por exemplo, esse jogo contra o Fortaleza, a gente pegou um ponto, mas a gente não fez um bom jogo, então o Zerinho falou para vocês, eu acho, para a imprensa, já depois do jogo, o que valeu hoje foi um ponto, é isso que eu falo, a gente não precisa fazer um primor, tem jogos que a gente não vai fazer um primor de jogo, mas a gente tem que ir lá e buscar um ponto, porque esse ponto a gente já tem, então se a gente não conseguir os outros dois, não vai ficar um ponto para nós, um ponto para o adversário, a gente não jogando bem, vai ter jogos que a gente não vai jogar bem, mas a gente tem que pontuar, alguns jogos a gente fez muito bem dentro de casa, e a gente empatou, a gente perdeu, e mesmo assim a gente não, a gente jogou bem, como eu falei, a gente aproveita as oportunidades que a gente teve, o resultado seria outro, óbvio, mas isso é futebol, acontece, nem sempre aquele time que é melhor, aquele time que tem muito mais posse de bola, mais finalizações, vence, o futebol te dá esse privilégio de poder não criar nada, criar uma chance e ganhar o jogo, então, por isso que a gente tem que estar muito atento, para um campeonato muito equilibrado, porque muitas equipes são iguais, e se esperam principalmente na formação tática. Marquinhos, eu lembro que do ano retrasado para o ano passado, você chegou a citar para a gente uma oportunidade, de que o cheque em branco do Havaí era o Gabriel, que foi negociado para fora, e realmente isso se concretizou, e hoje um dos principais jogadores, não só do Havaí, mas da Série B é o Guga, como que você tem visto isso, e avaliado até um futuro para ele e para o Havaí, em relação a possível saída? Olha, é inevitável, o interesse nos times pelo Guga, e também se vir uma proposta, não tem como o Havaí segurar a gente, eu quero ficar, que ele fique, eu quero que vários jogadores fiquem, por estar nos ajudando, e consequentemente, tornar o ídolo do meu filho, tornar daqui a pouco o meu ídolo, então, eu quero isso como torcedor, mas, eu como estou no meio do futebol, e sei da dificuldade que o Havaí atravessa, financeiramente, que todos os times atravessam, é obrigado a vender, não tem jeito, a gente viu o maior time, com poder financeiro, que está se desfazendo de jogador, que é o Palmeiras, a gente não está nadando, em ovos de ouro aqui não, então, a gente sabe que vai vir propostas, e aí cabe a diretoria, a comissão, o presidente, mas acredito que está todo mundo já ciente, que essa proposta se vir, vai ser negociado, e também a gente já transmite para o torcedor, para ter tranquilidade, paciência, porque isso acontece, para um clube crescer, você tem que vender jogadores, então, a gente sabe que isso aconteceu, aconteceu comigo, quando eu tinha 17 anos, e aí, deve acontecer, aconteceu com o Gabriel, deve acontecer com o Guga, daqui a pouco, mais um que vai acontecer com o Luanzinho, daqui a pouco é Romo, então, quer dizer, o mais importante é que vai sair numa, a gente vai recompondo com outros jogadores de qualidade, e com o Havaí, antes formava um ou dois jogadores, a cada dois, três anos, hoje não, hoje forma quatro, cinco jogadores por ano, e sai um, entra outro, a gente sobe jogadores da base, o mais importante, é a gente saber do que a gente está fazendo, e falar a verdade para o torcedor, torcedor, eu estou aqui falando a verdade, que se vir a proposta para o Guga, a gente tem que negociá-lo, porque a gente precisa disso, e o menino precisa também crescer, porque vai ter que chegar uma parte da carreira do jogador, que no Havaí ele vai chegar ao topo, não vai ter mais como evoluir, pelo poder de treinamento, poder de jogos, a cobrança, time maior, então ele tem que dar o salto dele, a gente não, ia ser muito ruim da nossa parte, a gente segurar o jogador pela contra vontade dele, então, deixa ele seguir a vida dele, se vir essa proposta, e o torcedor que seja ciente, que a gente precisa dessa situação, enquanto a gente não estabilizar o clube, não ter um time, quatro, cinco, seis anos na Série A, a gente não vai conseguir manter os jogadores aqui, principalmente esses meninos que aparecem, porque hoje em dia, se na minha situação, era um canal de TV para um jogo, hoje em dia, com as redes sociais, essa mídia, esse jogo passando na TV toda hora, jogo do Havaí passando a torto e direito, todo mundo está vendo, nos Estados Unidos, na Rússia, o cara está no Japão, ele está vendo o jogo do Havaí, e conforme você vai aparecendo na mídia, ele vai ter interesse, isso é importante também para o Havaí, para fortalecer aquele clube formador, aquele clube, apresenta um jogador, foi no Havaí, que o Havaí tem vários jogadores de qualidade, então, isso vai acontecer, e cabe a gente, principalmente a comissão técnica, a comissão da base, criar outros jogadores para substituir esses eventuais, essas eventuais percas que a gente pode acontecer no meio do campeonato, mas, como eu falei, se vir uma proposta, é obrigado a fazer, porque a gente sabe que é difícil manter o clube de futebol financeiramente em dia. O Havaí negociou o alemão, tem essas situações envolvendo o Guga também, de maneira em que o grupo hoje, dentro desse grupo, é esperado a chegar de novos jogadores para o restante da Série B, ou esse grupo atualmente tem condições de subir a equipe? Olha, tem que ver também, primeiro quem vai sair, depois também, se vai ter que contratar, ver o que tem no mercado, porque não adianta trazer jogador para vir aqui, gastar água, quando eu falo gastar água, é vir aqui tomar banho, é fazer volume dentro do vestiário, tem que trazer o cara para vir jogar e resolver, porque, se não for melhor do que os caras que estão aqui, para vir para ser banco dos caras que estão aqui, então não precisa trazer, então a gente pega meninos da base, sobe, que para ficar no banco vai ganhar experiência, vai ganhar mais rodagem, vai ganhar experiência para o ano que vem, então vai já saber como funciona o profissional, porque a partir do momento que ele, ano que vem, for chamado, ele já vai estar maturado, então, cara, tem que ver isso muito bem, as pessoas acham, ah, tirou para o lateral, tem que contratar o lateral, peraí, de repente a tua solução está na base, primeiro vê o que tu tem em casa, primeiro vê se tem um cara assim, assado, e vê o que o mercado te oferece, o mercado te oferece, que é o jogador de qualidade que vem para jogar, tudo bem, mas eles vão trazer, que ele vai vir aqui e dar conta do recado, trazer aposta, cara, aposta a gente tem que apostar no nosso, no nosso menino, porque senão não adianta a categoria de base, você pega um, e então desfaz da categoria de base, só tem o sub-20 e o profissional, e não, e hoje o Havaí tem categorias a torto e direito, por quê? Porque está revelando e está dando chance para esse pessoal, então acredito que, como eu te falei, tem que ver o que o mercado oferece de reposição de jogadores, e se não precisar, cara, esse grupo está tranquilo, está focado, e está ciente de que tem condições de subir o Havaí. Marquinhos, você é um cara apaixonado pelo clube, nunca se privou de falar de diversos assuntos aqui dentro, e a gente sabe que fazer futebol na Série B, depois de cair de uma Série A, é bastante complicado, até pela questão financeira, queria te perguntar, como que você está vendo esse panorama financeiro do Havaí, que está tentando buscar, melhorar, trazer, colocar as coisas realmente no lugar, para no final do ano, conquistar o acesso para a primeira divisão? Olha, primeiramente a gente tem que dar os parabéns para esse grupo, que ele nunca falou em dinheiro, a gente nunca, ainda nem comentou prêmio de acesso, então a gente está focado no jogo a jogo, no momento, dificuldade financeira, todo mundo está passando, acabei de frisar aqui, o Flamengo, o Palmeiras, Santos, etc, São Paulo, são times que ganham 100 milhões de cota, mais patrocínios de 50 milhões, mais isso, aquilo, mais um investidor que bota 100 milhões de uma hora para a outra, e está passando necessidade, e precisa vender jogador, hoje o Havaí precisa vender jogador, e a gente sabe disso, e nunca ninguém se privou de dar essa informação, para a imprensa, só que como eu falei, torcedor tem que ter tranquilidade, a partir do momento que vende o jogador, a gente vai olhar para o que a gente tem, perante a base, perante ao grupo, e depois se precisar, vão ao mercado, e ver o que o mercado vai oferecer, de opções que a gente tiver, melhor aqui, a gente não adianta gastar, não adianta gastar, porque os últimos anos, quando a gente entrou nessa crise financeira, que faz o que, 2013, 2014, depois 2015, a gente o que, a gente contratava, vamos contratar, contratamos umas vezes, quatro, cinco jogadores, uma posição só, sendo que jogava só um nove, e foram maiores salários, e hoje em dia, o Batistote paga essa dívida, da outra gestão, até hoje, então, se a gente contrata um, caiu do mesmo jeito, cara, só que é o seguinte, a gente caiu com um quatro, a gente podia cair com um, economizando quanto, então, o que eu penso, é os pés no chão, é o pensamento do Batistote, é o pensamento de todo mundo, primeiro, vender um jogador, vamos ver o que a gente tem aqui, a gente está necessitando, o Geninho está necessitando deles, vamos trazer, vamos trazer um cara melhor do que a gente tem, porque para trazer igual, a gente tem o nosso, e, como eu falei, a questão financeira, é todo mundo focado, primeiramente, buscando os resultados, buscando os resultados, você pega a credibilidade, jogadores aparecem, a negociação é inevitável, mas, a gente está, está indo atrás de tudo que pode, as parcerias, isso, aquilo, para poder deixar o caixa em ordem, e, primeiramente, dar tranquilidade para todo mundo trabalhar. Descobre, descobre. Descobre. Descobre.